Seja feliz é uma que eu desejo aqui Que me te fala bem doidas que eu não vou me fazer A sua atitude foi minha traição Você é velado, perdi a separação Venho da assistência, venho pra concorrer Venho sabendo que a culpa foi sua vez Que eu sabe o perigo tão permanente É por isso que sempre você estava sentindo E o nosso amor Que eu me sentia tão sozinha Que eu me chamou do caralho Mas não existe um namorado Que era o mesmo que o caralho Eu me sentia tão sozinha Que eu me chamou do caralho 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 Que eu me chamou do caralho